Bem-vindos, galera! Esse que é o canal de gastronomia mais chapado da internet brasileira e, por que não dizer, mundial. E esse que é um vídeo simples, um vídeo rápido e direto, mas um vídeo que traz dois assuntos que eu vou gostar muito de falar. Dois assuntos muito importantes pra mim. Primeiro, porque esse canal não é só o canal mais chapado de gastronomia da internet brasileira e mundial, mas é também o maior. Sim, senhoras e senhores, e estamos fazendo 100 mil inscritos. E esse é um vídeo em comemoração a esse foto maravilhoso. E também, junto com isso, para comemorar isso, estamos fazendo o quê? Lançando a campanha de financiamento para o primeiro livro de receitas do Cozinha 4 e 20. Meu Deus do céu, é muita emoção para um só vídeo curto, não é mesmo? Então vem, vinheta! Muito bem, gente, vocês já sabem que tem que deixar o seu like bonitinho aqui. Pode também já ir no seu celular seguindo a gente nas redes sociais, outras que estão aparecendo aqui ao longo da tela, tá bom? De resto, sem enrolação, vamos diretão para o tema do vídeo e depois a gente vende o resto do peixe, né? Por quê? Porque esse vídeo é um vídeo de comemoração, senhoras e senhores. É um vídeo de alegria. É um vídeo de... Sim, maconheiros desse meu Brasil, 100 mil inscritos, 100 mil seres humanos que estão aí compondo a maconheiragem do Brasil, aprendendo a cozinhar com ganja, para ser muito honesto, no momento que eu gravo esse vídeo, estamos com exatos 99.900 inscritos, ou seja, faltam apenas 100 inscritos. Obviamente, até eu editar e postar esse vídeo, eu espero que a gente já tenha batido 100, então, quando você estiver assistindo esse vídeo, já estaremos com 100K. E se faltar um, dois e você está aí assistindo e não é inscrito ainda, pô, que vacilação, porque eu sei que tem um monte de gente que assiste, não se inscreveu, então não mosca, gente. Isso é um medidor muito importante para qualquer canal de YouTube. E se você gosta muito de um canal, se você admira um trabalho, se você quer fortalecer, então, por favor, nunca se esqueça de ser inscrito tanto aqui no Cozinha 420, como nos canais que você assiste por aí, demorou? E esse é um momento muito importante para mim, gente, por quê? Porque não é de hoje que eu acredito no YouTube e na internet como formas muito importantes de democratizar a comunicação, de trazer voz a pessoas que talvez antes não tivessem essa voz, como eu, por exemplo, e não é o primeiro canal que eu tento ter, não é o primeiro rolê, então, assim, faz muito tempo que eu estou nessa jornada, que eu estou aí nessa tentativa, e o Cozinha 420, realmente, ele foi onde eu consegui me encontrar, e eu agradeço muito a todos os envolvidos durante o processo, todos, 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 sem nenhuma exceção, e também a vocês que estão aí seguindo a parada, que assistem, que dão like, que compartilham, que comentam, que mostram para as pessoas. Muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo. Esse é um momento que eu estou até, na moral, realmente sem palavras. E é também, para comemorar esse fato lindo, que estou lançando a campanha de financiamento para o primeiro livro de receitas do Cozinha 420. Sim, minha gente, é verdade, primeiro livro de receitas do Cozinha 420, chegando na maciotinha, na paz. E sim, minha gente, o que vai ter nesse livro? Vai ter só coisa boa, vai ter um monte de receita que vocês já viram aqui, e também outras receitas inéditas, mas não é só um livrinho de receita, não. Ele vai ter também técnicas, vai ter explicação científica da parte científica da culinária canábica, ele vai ter uma parte falando sobre redução de danos, ele vai ter drinks, ele vai ter introdução, prefácio, pós-fácio, tudo que tem que ter num livro muito bonitinho, muito bem estudado. Se vocês não sabem, chegou a hora de vocês saberem que eu não sou só um maluco que abri um canal de cozinha. Assim como eu estudei jornalismo, como eu já trabalhei muito com comunicação, então toda essa parte da comunicação vem de um lado. Na outra parte, eu também já trabalhei muito, eu sou cozinheiro de profissão, trabalhei mais de 10 anos em cozinha de restaurante, tive negócio, trabalhei com feira gastronômica, fiz faculdade, não me formei, por quê? Porque sou especialista em não me formar, mas o que importa é que tem ali um rolezinho, um zirigidum que foi desenvolvido ao longo de todo esse tempo, e vocês podem esperar que esse livro vai carregar toda essa história. Sim, gente, tudo que eu já estudei a vida inteira num livrinho muito lindo, muito bacana, e nossa, meu Deus, Caio, eu quero participar. Sim, você pode participar e é muito fácil. Gente, como vocês vão ver aqui na tela, eu vou tentar meter um voiceover aqui numa ousadia de edição para mim, que é uma coisa fácil para caralho para os outros. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa é uma campanha que está sendo feita no Catarse. Vocês estão vendo aí a página da campanha. Essa campanha já arrecadou quase 15% da meta, né? A meta é 15 mil reais, a gente já arrecadou mais ou menos uns 2 mil... Quanto? Deixa eu olhar. 2.185 reais a gente já arrecadou. E por que a gente quer arrecadar essa grana desse tamanho? Porque com esse dinheiro eu pretendo remunerar toda a cadeia envolvida na produção do livro de uma maneira justa, de uma maneira minimamente decente, né? Afinal, somos youtubers e produtores de conteúdo, etc e tal. Todo mundo meio pobre. Tá bom, gente? Porém, trabalhando para melhorar, obviamente, com a ajuda de vocês. Então, gente, por favor, quem puder, quem quiser, apoie esta campanha pelo Catarse. O link está na descrição. E quais são as vantagens de apoiar? Bom, obviamente, quando você vai lá no Catarse e colabora com o financiamento para esse livro, você já garante o seu exemplar do livro, né? E esse exemplar, ele já vem autografadinho por este Caio que vos fala nesse momento. Então, gente, já não tá nada mal, né? Você vai adquirir ele mais barato do que o preço que ele vai ser vendido na prateleira das lojas de todo o Brasil? Porém, meu povo, não é só isso. Existem várias faixas de apoio e conforme você for apoiando com um pouco mais de grana, você ganha outras coisas sempre num preço muito melhor do que se você fosse comprar tudo ali na loja do Cozinha. Então, tem pacote com camiseta, com avental, com direito a fazer parte do grupo do Apoia-se, enfim. Porém, senhoras e senhores, esta campanha tem data para acabar, tá bom? Ela acaba em outubro, então esse é o momento da gente esquentar a parada, dar uma acelerada. Você que quer ganhar esse livrinho autografado, bonitão, mais barato do que ele vai sair na prateleira da loja, já garante. Clica aqui no link aqui embaixo. Enquanto você tá me ouvindo aqui, você já vai para o outro link, já vai fazendo o seu apoio, garante o seu livrão na maciota e colabora com a cena, a gastronomia canábica e com a Cozinha 420 também, né? Por que não, meu Deus do céu? E é isso, meu povo. Eu não tenho mais o que dizer nesse momento. Eu estou muito feliz, estou muito emocionado. São coisas que eu esperei muito por isso, eu trabalhei muito por isso. E, novamente, fica meu agradecimento a todos os envolvidos, seja em qualquer geração aí do Cozinha 420, que já é um canal que não é novo, né? Não é nada, não é nada. Estamos chegando aí em três anos de existência. Então, meu, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a você, seguidor, a você inscrito, a você, espectador que assiste a parada aí, seja no YouTube, no YouTube, no Instagram, que segue no Twitter, que faz, enfim, que gosta do trabalho, que fortalece. É realmente muito legal, muito feliz, muito emocionante. E eu vou parar de falar, porque emocionante mesmo, eu já devo ter falado assim umas sete vezes, né? Então, vamos para a finalização básica, né, gente? Não se esqueça de dar o like no vídeo, se você ainda não deu o like, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, tem muita gente que assiste e não se inscreve. Vamos fazer o favor de se inscrever. Vocês perceberam agora o tamanho da importância. Eu vou ganhar a plaquinha, gente. Eu vou ganhar a plaquinha. Volta, Caio, volta. Se inscreve na parada, curte a gente, e segue em tudo quanto é rede social, que vai aparecer loucamente por essa tela aqui, numa mágica doida. O que mais? Se você tem interesse em apoiar esse trabalho continuamente, cola na nossa página. Não apoia-se. Essa página que está aparecendo na tela tem o link aqui embaixo também, ali que você vai ver as diferentes formas de apoiar esse trabalho todo mês e ganhar aí também uma série de recompensas bacanas, fazer parte de um grupo legal, que é o grupo dos apoiadores, que só tem gente fina e camarada. Inclusive, muito obrigado, apoiadores. Vocês têm um espaço muito especial no meu coração. E por último, mas definitivamente não menos importante, você pode entrar na loja do Cozinha 4 e 20 e comprar produtos muito legais, como essas latas do Verão da Lata, ou pano de prato do Cozinha 4 e 20, avental, camiseta, ou itens para a prática da cozinha canábica. Demorou? Uff. É isso, meu povo. Eu estou empolgado. Eu estou muito louco. Por quê? Porque é um momento muito feliz. Então, 100 mil inscritos na bagaça, livro, campanha para arrecadação, participe, apoie e é nóis! Fumão baseado, né? Porque, porra, só dá uma calmada, né, cara? Ó, vocês terem uma ideia? Se for dar uma olhada agora, estava 99... Ó, está até gaguejando. Estava 99.900, quando eu falei aquela hora, né? Está 99.910, falta 90 agora, meu Deus! Então, gente, eu estou ansioso mesmo, eu não aguento mais abrir essa porra toda hora para ver quanto está. Na hora que passar, eu vou ser uma nova pessoa e semana que vem tem vídeo novo. E se você ficou até aqui, muito bom, sabe por quê? Você vai mostrar para mim que você ficou até aqui me ajudando a escolher se o próximo vídeo comemorando 100 mil inscritos vai ser a receita clássica, master maravilhosa de brownie de volta para você ou a receita do azeite super, mega, hiper, potente. Aquele que todo mundo gostava muito também que bombou pra caramba. Tá bom? Comenta aí embaixo brownie ou azeite. Tamo junto. Beijo e tchau.